Está prevista para esta quinta-feira uma paralisação dos profissionais da enfermagem em todo o país. Advogado do sindicato da categoria em Pato Branco, em entrevista à rádio Selina Alta e à TV Sudoeste nesta manhã, revela como a manifestação acontecerá na cidade, atingindo principalmente o setor privado. Temos uma paralisação a nível nacional a partir do dia 29. Pato Branco, a categoria, optou por paralisação de 24 horas, que engloba os hospitais e também engloba as clínicas de saúde, sendo os setores privados em Pato Branco. A partir da meia-noite 1 de hoje, no caso dia 29, amanhã, e também até às 23 horas e 59 minutos. O Hospital Policlínica já entrou em contato com nós e estamos negociando o percentual de paralisação desta greve. Os demais setores não entraram em contato. A princípio deve trabalhar 30% dos trabalhadores e 70% devem aderir à greve pela luta pelo piso nacional da enfermagem. Os profissionais lutam pelo pagamento do piso nacional da categoria. É o cumprimento da aplicação do piso nacional da enfermagem, sendo que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, no qual o ministro Barroso, a princípio, tinha barrado a aplicação desta lei. Agora, há uma liminar que está sendo, inclusive, debatida no Supremo, e esta liminar diz que tem que ser repassado os valores que estão vindo da União aos profissionais da enfermagem. Porém, destacamos que esse valor ainda não chega ao pagamento do piso nacional para os profissionais da enfermagem, que é uma categoria tão importante para a nossa nação. Ele revela defasagem atual nos vencimentos de quem atua na enfermagem. Por exemplo, tomamos como exemplo aqui na nossa região, que é a abrangência do Sinti Saúde de Pato Branco, mais de R$ 1.700 para os técnicos da enfermagem mensal. O que seria o piso nacional? Mandando receber quanto? O piso nacional é R$ 3.325,00 a aplicação da lei. Em algumas cidades, a paralisação será por tempo indeterminado. Em Pato Branco, a princípio, será somente nesta quinta-feira, na Rua Silvio Vidal. Tchau!